Música Mentida estou em tua presença Disposta a aprender de ti O coração de uma criança Lança pelos braços de amor A tua dor se pode me chamar Me ensina a aprender Eu vejo confididade Um brilho em mim o teu querer Jesus tem em ti E se for preciso eu abro o mundo que for Pra te fazer feliz Ao te contemplar Na beleza da tua santidade Me torna igual a ti Jesus tem em ti E se for preciso eu abro o mundo que for Pra te fazer feliz Ao te contemplar Na beleza da tua santidade Me torna igual a ti E se for preciso eu abro o mundo que for É isso aí, gente! Se inscreva lá no meu canal, na AdFriend Eu também estou no Facebook, no Instagram Se você quiser aí ter uma palavra de Deus para o seu coração Também estou lá no WhatsApp Se quiser entre em contato comigo, ok? Pra mim é uma honra Vocês estarem inscritos no meu canal Porque aqui vocês só vão ver coisas de Deus Vídeos de Deus Benças de Deus para o seu coração A sua alma e o seu espírito Quero te dizer que Jesus te ama E ele tem um plano completo pra você ali Beijo pra você e sua família Tchau! Até a próxima, né? Até o próximo vídeo Valeu!